Vai? Vai dar uma bolada? Eu sou besta? Tu é duro? Mas quem tá o peito, preste? Não, se eu quiser esquentar o peito, eu aceito o cigarro. Tu era daqueles caras que quando bebia lá na feira, tu não aguentava ver o forró que tu ia dançar. Naquela época, ou eu pegava a sua mãe, ou sua irmã. E, peraí, tu pegava a minha mãe? Naquela velha, ouve a boa de cama da puta. Não fale assim com o meu irmão, eu vou pagar burro. Tenha calma. Tu soube do filho do policial? Oxe, não morreu, foi? Não, porra, quer virar bandido, caralho. Se ele virar bandido, é o mesmo pico que ele na faca. Ele roubou minha galinha semana passada. Ué, acabou isso. Quer ouvir pra galinha, porra. E ele comeu. Oxe, com a boca? Não. Então, foi com o garfo. Com o dedo. É, tá... Da galinha. Eu vou todo da galinha. Então a galinha tá grave. A galinha tá de 4 metros, do cabrinho. E morta ainda. E mais se eu fugir com o pinto dentro. Aí, o barulho acertei. Então pronto. Por que eu ia limpar e caralho aqui e você tá gastando bem que sofrer? Meu pai é brincoso com os canhados. Ah, eu vou indo lá que eu vou abastecer. Vai, seu filho a pé. Ô, meu paizão, você é o melhor do inverno. Desencorte. Não, 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 meu pai. Faça um piquinho de 50 reais pro seu filhinho aqui, velho. Pro moça. Piquinho de quanto, rapaz? 50, galo. Você vai trabalhar comigo pra ganhar esse estupido. Não, não. Eu sou maloqueiro, meu pai. Você maloquei? Eu sou maloqueiro, velho. Maloqueiro? É? Maloqueiro, você vai... Não, meu pai, não, meu pai. Calma, calma, calma. Faz um pix aí, um pix, um pix. Então você vai trocar ação comigo. Não, meu pai. Não, não. Você vai trabalhar comigo, vagabundo. Eu vou trabalhar onde? Vai fazer a excursão comigo. Eu não quero, não, meu pai. Você vai com a dana. Como, 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 como? Eu quero que você tem quase aquele ali, ó. Eu tenho medo, meu pai. Medo de guerra, medo de guerra, rapaz. Eu tenho medo, meu pai. Meu Deus. Vamos na parede, vamos na parede. Não é celular, não, velho. Na parede, na parede, na parede. Vira, 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 vira. Eu tô sem celular, parceiro. Eu tô sem celular, rapaz. É assim, moça. É como? Deixa... Calma a parede aí, foi, mano. Tá acontecendo aí, rapaz. O que tá acontecendo? É assim, ó. Meu Deus. É isso aí, velho. Isso aí, pessoal. Isso aqui, a informação tá em quadro, velho. É, enquadro, vira. Calma. Doutor Vitor. Você que? Sou estudante de direito, pô. Carteira da UAB aqui, ó. Segundo semestre. E quem é você? Ih, rapaz. E agora, meu pai? Você é advogado, moça? Meu Deus. Eu sou filho dele. Peraí, meu filho ou não? Eu sou seu filho. Eu te adotei depois que sua mãe me falou que o DNA é o Deus. E agora, meu pai? Bora. É assim que você me fala? Agora, meu pai. Parou lá, pô. Sabe o que aconteceu? Por quê, rapaz? Os caras ali me enquadrou, parceiro. Esquadrou? Eu ia dar uma beijo. Me direto a carteirinha aqui. Você deu carteirada nos caras, velho? E os caras comeram, velho? Eu comei uma coisa, parceiro. Você é cheio de bagulho na mão, velho? Essa carteirinha aqui comprei o kit nerd. É, capa. Como é que faz pra tu uma dessa aí? Só com o Lorde, pô. Só com o Lorde. O Lorde? O Lorde que me arrumou. Me empresta a sua, pô, pra eu chegar ali também, cara? Cem reais. Porra, velho. Você quer... Facada da porra, velho. Me empresta a sua carteira, beleza? Olha a cadeia que você jogou fora. Tá ali, depois do, mas eu vou chegar em Lorde pra arrumar o meu, pô. Vai, vai deixar comigo aí? Pô. Sábado, o Lidor do Paredão, lá no Setor B, pô. Não, não é pra onde. Porra, eu vou arrumar com ele, pô. Já é. Agora eu tô com o teu WhatsApp, pô. Pode falar comigo nesse e no outro também é meu também, pô. Bora, perdeu, passa o aparelho. Caramba, pô, tá de boa, pô. Bora. Vai, vai, velho. E a outra também? Não, a outra é a sua capa, só. Bora, me passa o aparelho. Você quer tomar um tiro no cu, pô? E plebã, mas não rouba, nós só estamos emprestados. Você saia, vá. Deus abençoe. Amém. Sabe que a barna pra velha é grito. Você falou o quê? Rapaz, seu homem só tá me fazendo o queixo de você, falando que você tá trocando de bunda. Rapaz, que porra é essa, moça? Trocando de bunda? Foi. Eu? Você? Não. Foi o que me falaram. Não. Sua mãe tá mentindo, né, seu sacané? Tá mentindo. Sua mãe tá mentindo, hein? Tá mentindo, sim. Meu, o que porra? Eu tava ali na vinhinha ali. Me roubaram, senhor? Roubaram você? Foi. Aqui? Foi, pegaram o meu celular. Nesse horário? Carteira. Poxa, o que é que eu tenho a ver, velho? O que é que eu tenho a ver com isso? Me roubaram. E daí? E daí, essa é a sua segurança, senhor? Você é a sua segurança por lá, hein? Ah, que lascada. Vão atrás do ladrão, meu pai? Quem é atrás do ladrão? Uma preguiça da porra aqui, meio dia, nem almocego. Porra, de ladrão. E aí, pai? E aí, meu pai? Você não sabe o que eu consegui agora, padre? Você conseguiu o quê agora, padre? Consegui dois aparelhos com uma pessoa só. Dois? Eu fui roubar um cara e me chamou em celular. Porra, como é que faz naquele negócio, na situação que você tá me devendo, pai? Eu te devo quanto, né? Você me deixa que é 792. E aqui vale quanto? 8,6. Então eu não te devo nada. É, pô. Peraí. É, isso mesmo. Tá certo? Pronto. Beleza. Agora veio aqui, você não tá devendo nada mesmo, não, né? Não. Então pronto. Tamo junto. Dois celulares, pô. Qual foi, meu filho? Qual foi, pai? Como é que você chega assim? Porra, foi mal, Jack. Porra, eu tava ali, tá ligado, na venda. Aí chegou o parceiro das áreas, tá ligado? Me roubou o cara de capote, pá. De capote, né? Mesmo? Onde é que tava ele? O cara? Hum. Sem camisa. Peraí, tava de capote ou sem camisa, porra? Não, o capote, mas ele tava sem, pô. Tem capote amarrado assim, pô. Bonito, viu? Aí, leve pra você, mano. Pode ficar, porra. Sim, continue. Como foi, pai? O cara tinha cabelo cortado, pô. Nazário, tá ligado? Ah, mas não é ninguém aqui, não. Daqui, não, pô. É de fora, né? É de fora, mas pô. Não, eu tô finado, pô. O cara me roubou, pô. Levou dois salários pra ir, Jack. E aí, patrão? Vende o seu tagueiro de... Eu tô com dois aqui pra vender, pô. Mil contas aqui, pô. O de cá, que é muito mentira. Esse era o meu? Rapaz... Tem certeza? Não, mas outra pessoa deve ter pegado, aí você confundiu, tá ligado? Mas aí é o meu. O que que é o seu? Esse aqui? O salário é meu. Rapaz, esse... Vamos testa agora. Bota a senha. É, esse eu sei. Ó, pô. Bota a senha. Na face vai, rapaz. Então bota. Então. Não saiu ainda não. Já foi na face. Foi não, desbloqueia. Rapaz, Jack. Rapaz, aí, velho. Manda ele desbloquear, Jack. Fica essa cara. É bom que a gente não tem trabalho de desbloquear pra vender. Bota o dinheiro, tá aqui, porra. Aí. Ó, ele tá vendendo desbloqueado e tudo. Tudo e aí? Quer comprar? Abatimento pra você. Não vai pra tu, porra. Eu pago o depositório. Paga agora, porra. Nossa, eu fui roubado, Jack. Ih, como é que é a minha situação aqui, porra? Eu fico lhe devendo trazer desconto. Você vai dar a sua TV. Bola, pega então. Bora. Leva o celular, eu quero que lhe devisão. Porra, seu pai é malucão, né, velho? Pode, Jack. Que calcão, velho? Eu sou maloca. Porra, você é maluqueiro, seu pai quer que você vire polícia, né, meu pai? Ele é filho de King? É filho de King, porra. É isso aí, porra. Olha a minha cara. Parece que é uma porra, velho. Bora, porra, bora. Bota a mão na cabeça, bora, bora. Bota a mão na cabeça, bora. Bota a mão na cabeça. Eu sou do seu filho, porra. É meu pai, meu pai. Peraí, 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 meu pai. Peraí, meu amigo aqui, meu amigo. Você conhece? Meu amigo, porra. É, porra, a gente é amigo desde pequeno, porra. É, meu amigo. Não dava junto com vocês, porra. Você sabe quem é aqui, né? Quem é? Quem é? Meu amigo. Você é amigo? É. Quem? Meu amigo. Morra, tô sofrido. Eu? Tá. É família, é porra, mas é você que tá vivo. É, porra, é você, é você. Você é também, você é o que? Eu também, eu também. Cala a boca, sente direto, é o advogado. Ah, parou no início, é o advogado. Aqui, pô, o advogado. Ele vai recorrer por ele aí, ó. Isso não. Você não me conhece o que, rapaz? É o advogado, eu te ajudo o advogado lá. Vambora. 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 Obrigado.